Bom dia, galera! Dia 23 de setembro de 2017. Daqui a pouco estou indo para um churrasco, então vou aproveitar para gravar esse vídeo aqui rapidamente. Há dois dias atrás saiu a nova pesquisa feita, encomendada pelo CTN, sobre a corrida eleitoral de 2018. Vocês devem ter acompanhado. A própria Veja publicou e falou o seguinte Lula lidera a pesquisa e Bolsonaro dispara em segundo. Porque ele ganhou mais de 9 pontos percentuais desde a última pesquisa. Então, beleza, saiu há dois dias atrás. Ontem você abre aqui o Google, coloca o nome, Bolsonaro. A primeira pesquisa que aparece é essa. Bolsonaro convida condenado pela Lava Jato para ser candidato. Daí está aqui. Paulo Roberto Costa estaria considerando seriamente o convite. Olha que reportagem tendenciosa e maldita. É engraçado, porque quando eu vou gravar vídeo aqui no YouTube, no meu canal, que não tenho teoricamente responsabilidade com ninguém, eu evito, mesmo quando eu vou falar de pessoa da esquerda, ou criminoso, alguma coisa, eu tento levantar ao máximo informação para não passar uma informação errada por aqui. Agora, qual que é a responsabilidade desse cara de publicar uma reportagem dessa? Eu espero que não passe em branco isso aqui que ele fez. Porque olha a repercussão que a Veja Online tem e eu tenho aqui. Então, está aqui. Quem que fez a reportagem? Maurício Lima. Radar. Daí está Maurício Lima com Gabriel Mascarenhas, Ernesto Neves e Pedro de Carvalho. Eu vou começar a anotar o nome desse pessoal para fazer uma listinha. O caderno negro aqui para colocar todo esse nome desse pessoal aqui que tenta te enganar. Vamos lá. Olha a reportagem. Eu vou ler inteira porque ela é pequena. Mas está assim. Bolsonaro convida condenado pela Lava Jato para ser candidato. Paulo Roberto Costa estaria considerando seriamente o convite. Publicado ontem. Eu tenho aqui a foto do Bolsonaro dando uma risada. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC, do Rio de Janeiro, convidou o primeiro delator da Lava Jato a se candidatar pelo Patriotas. Legenda que abrirá o presidenciável. Bolsonaro quer que Paulo Roberto Costa concorra a uma cadeira na Câmara. O ex-diretor da Petrobras estaria considerando seriamente o convite. Vale lembrar que Costa foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Graças ao seu acordo com a justiça, vai cumpri-los em liberdade. E aí lá embaixo, em letras pequenininhas, abre parênteses, atualização. Bolsonaro nega ter feito o convite a Paulo Roberto Costa. Fecha parênteses, ponto. O cara não põe uma referência, não põe nada. Da onde que ele tirou essa informação? Ele tirou da cabeça dele, óbvio. E aí ele quer queimar o Bolsonaro. Então, a Veja lança a pesquisa. Bolsonaro dispara em segundo. Aí você vê a reportagem. Logo a chamadinha qual que é? A segunda reportagem é essa aqui. Como um bom brasileiro, a pessoa geralmente só lê o título, né? Ele falou, pô, olha aí, ó. Confiava no Bolsonaro, mas ele tá aí, ó, convidando um criminoso pra ser candidato. Eu já vi o Bolsonaro indicando poucas pessoas pra alguma coisa. E a última foi nas eleições que teve aqui em São Paulo, ele tava apoiando uma vereadora aqui. Não vejo mais ele apoiando praticamente ninguém. E muito menos iria apoiar um condenado. Na minha opinião. E aí, nesse inteirinho, né? Nós temos aqui o Dória. O Dória que tanto falou que não ia ser candidato a presidente da república. Gravei um vídeo aqui no começo do ano. O nego me descascou. Agora a máscara tá caindo, né? Não era tão difícil de perceber que ele queria... A intenção dele era sair candidato a presidente. Precisava apenas de um pouco de exercício mental. Aí já saiu a reportagem ontem, na Folha. Dória se apresenta ao DEM como opção para eleição presidenciável. E aí, tem uma fotinho, né? Inclusive o Ronaldo Caiada, né? Queimando o filme. Sai lá na foto num jantar na casa dele. Tá aqui, ó. Dória recebe os principais dirigentes do DEM para um jantar em sua casa na capital paulista. Participaram do encontro o presidente da Câmara. Olha a nata que tava na casa dele. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Se não fosse pelo coeficiente eleitor, ela não teria nem entrado na Câmara. O ministro Mendonça Filho, da Educação. O prefeito de Salvador, ACM Neto. O líder do partido na Câmara, Infraim Filho, dentre outros. Inclusive o Ronaldo Caiada tava lá. E aí, tá lá. Ele querendo, agora, integrar o DEM. O DEM tá namorando ele pra lançá-lo como presidente da República. E aí, pra não, segundo ele, né? Pra não brigar com seu amigo, o Alckmin. E aí, o Alckmin sai pelo PSDB. Ele sai pelo DEM. E aí, tá aí. Isso aí, rapaziada. Bom dia a todos. Forte abraço. E aí, tá aí.